Seja objetiva, seja faca na manteiga Precinto como você chega a ligeirar Vasculhando a minha tralha Bagunçando a minha cabeça Metralhando na quinquilharia Que carrega comigo Clips, grampos, tônimos Toda a dureza incrível Do meu coração Feito em pedaços Minha cabeça transforma sobre o teu peito Eu encontro a calmaria e o silêncio No portão da tua casa, no bairro Famílias assistem TV Eu não Às oito da noite Eu fumo na boa, na rua, como todo mundo E como você eu sei Quer dizer, eu acho que sei Eu acho que eu sei Vou sossegado e a subiu E é porque eu confio em seu carinho Mesmo que ele venha sem nada E caminho a pé pelas ruas da Lapa Logo cedo, vapor, acredito A fuligem me ofusca A friagem me cutuca O nascer do sol, visto da vila e pujuca O aço frio da navalha me faz a barba O aço frio do metrô O alofino da sua presença Sozinha na padoca em Santa Cecília No meio da tarde Soluça, quer dizer, relembra Batucando com as unhas coloridas na borda de um copo de cerveja Resmunga quando vê que ganha chiclete de troco Lembrando que um dia eu falei Sabe, você tá tão chique Meio freaky, você tenta Fica, fica comigo Se você for embora eu vou virar mendigo Eu não sirvo pra nada, não Eu não vou ser seu amigo Fica, fica comigo Minha cabeça trocou Sob teu manto Eu me entrego ao desafio De te dar um beijo E entender o seu desejo Me atirar pros teus peitos Meu amor é imenso Maior do que penso é denso Espeça nuvem de incenso E de perfume intenso E o simples ato de cheirar-te Me cheira a arte Me leva a Marte E a qualquer parte A parte que ativa a química Química Ignora a mímica E a educação física Que só se abastece de mágica Explode uma garrafa térmica Por sobre as mesas de fórmica De um salão de cerâmica Onde sonham os cânticos Convicção monogâmica Deslocamento atômico Para um instante único Em que o poema mais lírico Se mostra a coisa mais lógica E se abraçar com força descomunal Até que os braços queiram arrebentar Toda defesa que hoje possa existir E por acaso queira nos afastar Esse momento tão pequeno e gentil E a beleza que ele pode abrigar Querida, nunca mais se deixe esquecer Aonde nasce e mora todo o amor Aonde nasce e mora todo o amor Obrigado Obrigado Toma .